Olá pessoal, bom dia, hoje é sexta-feira. Estou aqui no litoral de Recife, né, vim conhecer umas praias aqui. Estou aqui na praia de Gravatá. A gente ia pra praia do Porto, mas não deu certo, porque o pessoal disse que além de ser deserta, é perigoso. Aí ficamos com medos e a gente está aqui nessa praia de Gravatá. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Está bem deserta, gente, é mais pescador aqui. Acho que a gente não vai ficar muito tempo por aqui, não. Mas conforme seja, eu vou estar aqui mostrando pra vocês, ok? Até mais tarde. Está aqui um pouquinho d'água pra vocês. Aqui já é um riozinho, né? A divisa de rio, mar. Tudo muito deserto aqui nessa praia de Gravatá. Não vê nada assim, nem um picolé, se a gente quiser comprar, não tem. Tá limpinho, ó. Então, pessoal, vem comigo. Gente, essa daqui é a praia de Antunes. Cheguei agora, gente. Irrescível. Vim parar aqui em Alagoas. Olha que praia maravilhosa, meu Deus. Parece que assim que eu estou no paraíso, viu? Ah, me apaixonei por ela. Muito boa mesmo. Linda, linda, linda. Parece uma lagoa azul. Já já eu entro nela pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar as bazinhas. Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo porque meu celular vai descarregar, tá? Pense na raiva. Queria ter gravado mais pra vocês a água bonita aqui. Mas, infelizmente, não vai dar, tá bom? A não ser que eu consiga comprar algum carregador portátil aqui, aí eu gravo mais. Mas fora isso, sem condições, tá bom, gente? Beijos! Oi, gente. Tudo bom? Como eu disse, né? Meu celular descarregou lá na praia. Não teve como eu gravar. Fora aqui lá da praia de Antunes, a gente ainda foi pra praia do Carneiros. Gente, que paraíso também, viu? Mas, infelizmente, não deu pra gravar. Mas aí, no final do vídeo, né? Eu vou postar... Acredito que tem uma fotinha minha que dê pra postar. Só pra você ver a sacada do mar. Tá bom, gente? Então, por favor, gente, dê um joinha aí. Dê um like pra me ajudar na divulgação do meu canal, tá bom? Inscrevam no canal, por favor. E... Não esqueça de se inscrever também, tá bom? Um like, um joinha e... Um comentário, alguma sugestão. Eu já tô bastante cansada, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.